Música Este caso aconteceu em Norte Bay, Ontario, Canadá. 18 de junho de 2016, um par de esferas viajavam por um caminho e três esferas individuais viajavam minutos depois, na mesma trajetória. Filmei três das cinco luzes que pareciam estar vindo da área do lago e indo paralelamente com a avenida Guangqing em Norte Bay, Ontario. Não havia vento ou brisa, portanto é altamente improvável que fossem lanternas chinesas. Caso reportado a MUFON Música Este caso é o que eles são? Música 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 Tchau, tchau. Sim Oh 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 I just film the other one There's three There's three There's three of them Did it just fizz out there? It just fizzed out. It just fizzed out. It just fizzed out. It just fizzed out. It just fizzed out.